No vídeo de ontem também eu falei dos três dias de suspensão. Isso está no regimento? Está. Aí uma pessoa, não sei porque muita gente manda coisas pra mim, mandou essa legislação aqui que o aluno não pode ser mandado pra fora da sala. Não é bem assim. Na verdade, o aluno não pode ter prejuízo pedagógico. O que que é isso? Se o aluno foi suspenso há três dias, ou se ele ficou andando pela escola e não entrou na sua aula, aí o professor, ah, não quero que entre na minha sala mais. Ele tem direito ao conteúdo. Então, o professor da sala tem que mandar qual é a atividade que está dando em sala, se tem prova no dia, ele tem o direito de ir na escola fazer prova. Ah, mas ele vai entrar na minha aula saindo que ele está suspenso? Não, ele faz a prova na biblioteca e vai embora. Mas ele tem direito ao conteúdo. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, suspensão é em último do último do último do último caso. Eu nunca suspendi ninguém em 40 anos.